Ego Mix, o moleque dos hits, Biel Bolado Olha esses gobo, multistrada e carenagem E os retrovisor, pra ver quem tá na maldade E o barulho do robozão, é o despertador da favela Chama as bandida pro peão, meu sol é o convite pra ela É Sobral, F8, grita nas vielas É Sobral, Transal, grita nas vielas É Sobral, Kavazak, grita nas vielas O barulho do robozão, é o despertador da favela É Sobral, é Sobral, F8, grita nas vielas É Sobral, Kavazak, grita nas vielas E o barulho do robozão, é o despertador da favela Ego Mix, o moleque dos hits, o moleque dos hits Biel Bolado, Biel Bolado Olha esses gobo, multistrada e carenagem E os retrovisor, pra ver quem tá na maldade E o barulho do robozão, é o despertador da favela Chama as bandida pro peão, meu sol é o convite pra ela É Sobral, F8, grita nas vielas É Sobral, Transal, grita nas vielas É Sobral, Kavazak, grita nas vielas O barulho do robozão, é o despertador da favela É Sobral, é Sobral, F8, grita nas vielas É Sobral, Kavazak, grita nas vielas E o barulho do robozão, é o despertador da favela Ego Mix, o moleque dos hits O moleque dos hits Biel Bolado Biel Bolado